Bem-vindo ao vídeo sobre os maiores felinos do mundo! Nessa viagem emocionante, vamos descobrir quais são os grandes felinos que habitam nosso planeta Terra e explorar suas características únicas. Descubra como esses enormes predadores conseguem sobreviver, além de aprender mais sobre seus habitats naturais e comportamentos. Prepare-se para um mergulho profundo na natureza selvagem e conheça os maiores felinos do mundo! O leão é um dos maiores mamíferos carnívoros que vivem em grupos. Eles são especialmente conhecidos por suas enormes jubas e rugidos imponentes. São encontrados na África, mas também podem ser vistos em alguns zoológicos. Os leões se alimentam de carne. Eles são considerados um símbolo de força, coragem e honra em muitas culturas diferentes. Não é à toa que o leão foi escolhido para representar a maioria dos esportes profissionais, como o hockey no gelo, futebol americano, basquete e outros. Os machos têm uma juba característica que ajuda a manter a temperatura corporal. O tamanho médio de um leão varia entre 1,2 e 2,3 metros da cabeça a cauda, com uma altura de 75 centímetros a 1,05 metros no ombro. As fêmeas são geralmente menores do que os machos. Um leão adulto pode pesar entre 150 e 250 quilogramas. Uma leoa adulta pode correr até 80 quilômetros por hora durante curtos períodos de tempo. Eles são animais sociais e geralmente vivem em grupos de 2 a 12 membros. Os leões podem passar até 20 horas por dia descansando ou dormindo. Eles são conhecidos como o rei da selva, devido à sua majestade e presença imponente na natureza. O tigre é um animal carnívoro da família dos felinos e é o maior de todos. Existem ainda seis subespécies de tigres, siberiano, de bengala, malaio, de sumatra, da Indochina e do sul da China. O tigre siberiano é a subespécie mais conhecida e aquela que mais se assemelha à forma original dos tigres. O tigre tem uma aparência intimidadora devido à cor amarela avermelhada de sua pelagem e seu grande porte. Ele pode chegar a medir até 3,3 metros de comprimento e pesar entre 200 e 300 quilos. Os tigres são animais solitários que habitam florestas tropicais densas, cada animal tendo uma área territorial própria. Eles caçam por sua própria conta em busca de presas como veados, antílopes, javalis, macacos e outros animais pequenos. Os tigres podem correr a velocidade de até 65 km por hora e saltar cerca de 5 metros na vertical e 10 metros na horizontal. Os tigres são muito bons nadadores e conseguem nadar grandes distâncias, chegando a atravessar rios inteiros em busca de presas ou lugares seguros para descansar durante o dia. Infelizmente, os números de tigres selvagens estão diminuindo rapidamente, devido ao desmatamento das florestas tropicais em que vivem e à caça furtiva ilegal para obter sua pele valiosa. Esses animais estão listados como em perigo na lista vermelha da IUCN, União Internacional para a Conservação da Natureza. Por isso, muitos esforços estão sendo feitos para proteger os tigres ameaçados. A onça-pintada é um animal da família dos felinos, muito comum na América do Sul, e conhecida no resto do mundo como jaguar. É considerado o maior felino das Américas, e também é conhecida por sua força e habilidade de caça. Seu pelo pode variar desde tons de amarelo ou ouro até preto, dependendo da espécie e sua localização geográfica. A onça-pintada é conhecida por ser um dos melhores caçadores do mundo, tendo força suficiente para derrubar animais muito maiores que ela, como antas, viados e outros felinos. É o único felino no mundo que pode nadar subaquaticamente e caçar suas presas na água. Ela também tem um instinto agressivo e pode enfrentar qualquer animal que atravessar seu caminho. Além disso, é conhecida como um símbolo de força e resistência na cultura popular. A onça-pintada tem hábitos noturnos e solitários, e é conhecida por sua força incomparável entre as demais espécies de felinos. Ela tem uma característica única, seu rosto possui manchas em formato de olhos, que podem assustar seus inimigos quando ela está em movimento na floresta. O tamanho da onça-pintada varia dependendo da subespécie, alcançando cerca de 1,8 metros de comprimento e pesando quase 100 quilogramas. Elas são muito ágeis e podem correr cerca de 50 quilômetros por hora. Infelizmente, a onça-pintada está ameaçada devido à destruição de seu habitat natural, causado por desmatamentos para expansão das áreas agrícolas. Por isso, vários programas de conservação estão sendo realizados para protegê-la e preservar este animal em extinção. O leopardo é um grande felino, conhecido por sua força e agilidade, que vive em grande parte da África e na Ásia. O leopardo é caracterizado por sua pelagem dourada escura com manchas negras e brancas. Essas manchas formam quase padrões que podem ser usados para identificar os leopardos individualmente. Seu corpo musculoso, pernas longas e cauda curta são projetados para ajudar na caça e na escalada de árvores. O leopardo é muito parecido com a onça-pintada. Mas algumas coisas os diferenciam. Primeiro, o habitat, pois a onça-pintada é encontrada nas Américas, enquanto o leopardo é encontrado na África e na Ásia. A segunda diferença é o tamanho. A onça-pintada é maior e mais pesada que o leopardo. E a terceira diferença está nas manchas da pele, que na onça-pintada, essas manchas parecem uma rosa com pontos pretos no meio. Já no leopardo, as manchas são menores, mais próximas, e não possuem um ponto preto no meio. Os leopardos podem sobreviver em habitats variados, desde florestas tropicais até desertos e montanhas congeladas. Os leopardos usam sua cauda para manter o equilíbrio quando estão em árvores ou em locais altos. Eles são capazes de correr a velocidade de até 58 quilômetros por hora. Os leopardos se alimentam principalmente de pequenos mamíferos, aves, répteis e outros animais. Eles também se aproveitam dos restos de presas de outros predadores maiores. Os leopardos são conhecidos por sua capacidade de escalar árvores rapidamente para caçar ou evitar predadores maiores. Eles também são excelentes nadadores. Os leopardos são animais solitários, que normalmente passam o dia sozinhos em busca de caça, em repouso nas árvores ou em covis para evitar predadores maiores, como os humanos ou os seus principais rivais naturais, os leões e os tigres. O pepardo é uma espécie de mamífero carnívoro da família dos felinos. É o mamífero terrestre mais veloz do mundo, capaz de alcançar velocidades de até 120 quilômetros por hora, acelerando de 0 a 100 quilômetros por hora em menos de 3 segundos. Está presente em regiões semiáridas e savanas africanas. Guepardos são muito ágeis, e possuem grandes saltos que lhes permitem perseguir suas presas com facilidade. Eles usam principalmente a visão para localizar suas presas, e podem abater animais relativamente grandes se necessário, mas geralmente são caçadores solitários que caçam pequenos mamíferos. Para sobreviver, os guepardos precisam se alimentar diariamente, porque não armazenam gordura corporal como outros felinos. O guepardo tem uma pelagem amarelo acinzentada com manchas pretas no dorso. Sua cauda é longa e preenchida com anéis pretos e brancos que lhe dão estabilidade durante os percursos rápidos. Apesar de sua cor vibrante, os guepardos têm excelentes camuflagens no meio da savana africana, por conta das sombras produzidas pelas árvores durante o dia. O guepardo tem algumas características físicas incomuns, as suas patas dianteiras são muito maiores do que as traseiras, o que lhe permite mudar a direção rapidamente quando estiver em alta velocidade durante a caça, e também atuam como se fossem molas, ajudando a dar impulso. O cerval é uma espécie de felino nativo da África. É um dos maiores felinos do continente africano, medindo cerca de 85 de comprimento e pesando entre 7 e 16 quilogramas. Sua pelagem é variada, geralmente marrom clara com manchas negras e brancas, mas as cores podem variar de região para região. Possui cauda longa que pode chegar até 60 centímetros. Os cervais são caçadores solitários e noturnos, que se alimentam principalmente de pequenos animais como roedores, aves, répteis e insetos. Eles são conhecidos por seus saltos acrobáticos altos quando caçam suas presas nas árvores. O cerval também é capaz de se adaptar rapidamente a diferentes ambientes. Infelizmente, o cerval é considerado uma espécie vulnerável devido à destruição do habitat natural por humanos e à caça ilegal. Por isso, muitas organizações conservacionistas estão trabalhando para conservar o habitat dos cervais e protegê-los da caça ilegal. O lince euroasiático é uma espécie de felino encontrada principalmente na Europa e na Ásia. É a maior espécie da família dos lince, com um tamanho que pode chegar a 1,3 metros de comprimento e pesando entre os 18 e 30 quilogramas. As suas características mais marcantes são as suas grandes orelhas pontiagudas, cauda curta e patas curtas. O seu pelo é geralmente cinzento claro, com manchas negras ao longo do corpo. Os lince euroasiáticos vivem em florestas densamente arborizadas, onde podem caçar pequenos animais como gambás, lebres ou coelhos. Também podem ser encontrados em áreas montanhosas ou planaltos desérticos. Estes animais são solitários por natureza e preferem viver isolados dos outros membros da espécie. Apesar de não estarem em perigo de extinção no seu habitat natural, a população global do lince euroasiático tem diminuído drasticamente nas últimas décadas, devido à caça excessiva, destruição do habitat natural e fragmentação desses habitats por atividades humanas. Esta espécie foi recentemente classificada como vulnerável pela União Internacional para a Conservação da Natureza. O lince ibérico é uma espécie de felino ameaçado de extinção, que vive em florestas e áreas abertas, principalmente na Península Ibérica, França, Sul da Itália e Noroeste da África. O lince ibérico é o mais pequeno dos linces, medindo entre 70 e 80 centímetros de comprimento, com cauda curta de 20 a 25 centímetros. É um animal silvestre extremamente discreto e difícil de se observar. A diferença entre o lince ibérico e o lince euroasiático está principalmente no tamanho. O lince ibérico é menor que o lince euroasiático. A dieta do lince ibérico consiste principalmente em coelhos, mas também inclui outros animais como veados, perdizes e roedores. Os linces também costumam se alimentar de frutas, mel e outros alimentos ricos em nutrientes. O lince ibérico é o único felino selvagem que existe em Portugal e na Península Ibérica. É a espécie mais ameaçada de extinção entre os felinos da Europa e está listada como criticamente em perigo pela União Internacional para a Conservação da Natureza. O maior risco para o lince ibérico é o desflorestar a área onde vivem esses animais. A destruição dos habitats naturais tem levado à diminuição da quantidade de presas disponíveis para os linces ibéricos e tem obrigado os animais a caçarem em áreas mais urbanizadas, onde são muitas vezes caçados ou atropelados por carros. Para ajudar a salvar os linces ibéricos do perigo da extinção, vários projetos têm sido desenvolvidos para proteger sua população existente. Estes projetos incluem a criação de habitat adequado para a espécie, assim como programas educacionais para ensinar as pessoas sobre o lince ibérico e seus habitats naturais. O puma é um felino selvagem também conhecido como leão da montanha. Possui uma coloração variável, desde cinza profundo a branco-beige. Os pumas são animais solitários e territoriais, geralmente vivem nas florestas e montanhas, em grande parte da América do Norte, América Central e América do Sul. Eles são caçadores extremamente hábeis e ágeis, capazes de correr até 80 km por hora e saltar até 5 metros de altura. São caçadores noturnos, mas podem caçar o dia todo. São conhecidos por sua velocidade de ataque, adaptabilidade, inteligência e força. São muito versáteis, caçando presas tanto terrestres quanto aquáticas. Se alimentam principalmente de cervos, viados e carneiro, mas também podem comer coelhos, pequenos roedores e aves. O puma vive em média entre 8 a 13 anos na natureza. A pantera nebulosa, também conhecida como leopardo nebuloso, é uma espécie de felino selvagem que vive na Ásia e no Extremo Oriente. É a única espécie de felino com uma coloração diferente, que varia entre os tons cinzentos e prateados. Esta coloração diferenciada é resultado da presença de pelos finos e prateados, que lhe conferem um aspecto nebuloso. A pelagem variada dos seus pelos torna-o muito atraente, com tons que vão do cinzento ao preto e alguns manchados. O seu tamanho chega a cerca de 84 centímetros de comprimento e pesa até 23 quilogramas. Estes felinos têm hábitos noturnos, sendo mais ativos durante a noite. A sua dieta consiste de uma variedade de animais, incluindo viados, cabras selvagens e pequenos mamíferos. Vivem em densas florestas tropicais. São considerados solitários e só se reúnem para o acasalamento. E são extremamente raras e ameaçadas de extinção, devido à destruição do seu habitat natural. A pantera negra é um grande felino, também conhecido como leopardo negro. Essa espécie é nativa do continente africano e sudeste asiático. Possui a pelagem de cor totalmente negra, sendo animais muito escuros até mesmo a ponto de quase se misturarem com a escuridão da noite. Sua cauda é longa e fina, bem como suas orelhas pequenas. A pantera negra tem hábitos noturnos, pois é nessa hora que ela consegue caçar com maior facilidade. Ela também está entre os animais mais inteligentes do reino animal, pois possui uma ótima memória e adaptabilidade para lidar com diferentes tipos de ambientes. Ela chega a medir até 1,5 metros de comprimento, mais 1 metro de cauda, e pesar até 100 quilogramas. É considerada uma das espécies mais ameaçadas, devido à caça ilegal e destruição de seu habitat natural. Sendo classificada na lista vermelha de perigo de extinção, da União Internacional para a Conservação da Natureza. A jaguatirica é um animal selvagem que habita florestas tropicais e subtropicais de toda a América do Sul. É um dos maiores felinos da região, e pode chegar a medir até 1 metro de comprimento, incluindo sua cauda, e pesar até 16 quilogramas. A jaguatirica é uma das principais espécies de mamíferos brasileiros, pois ela é considerada uma espécie chave para o equilíbrio do ecossistema. Além disso, o seu habitat natural é ameaçado pelo desenvolvimento humano, com a construção de estradas, desmatamento e caça ilegal. Estes animais são caracterizados por suas férias listradas, e têm hábitos noturnos. Eles são predadores solitários que caçam aves, peixes, roedores e outros animais pequenos para se alimentar. Embora possam ser encontrados em áreas urbanas, normalmente se mantém longe das áreas habitadas pelo homem. O margai é um felino encontrado na América Latina. É classificado como vulnerável pela União Internacional para a Conservação da Natureza, pois é ameaçado de extinção devido à perda de habitat e caça ilegal. O margai tem pelagem castanha clara com manchas negras e listras. Eles também têm cauda longa, garras afiadas e grandes olhos. Eles são animais noturnos que vivem principalmente em florestas tropicais úmidas, mas também podem ser encontrados em matagais secos e savanas. Eles são solitários por natureza e preferem viver nas copas das árvores, onde passam a maior parte do tempo caçando pequenos mamíferos. Ele é conhecido por sua habilidade de escalar árvores com facilidade. O margai é altamente agressivo, quando ameaçado ou assustado. Eles usam sua cauda longa para manter o equilíbrio, enquanto escalam árvores para se proteger de predadores ou capturar sua presa. Ele é um dos menores felinos dessa lista, medindo cerca de 60 centímetros de comprimento, incluindo a cauda, e pesando cerca de 3,6 quilogramas. O leopardo das neves é uma subespécie de leopardo encontrada na Ásia Central e no Extremo Oriente. É uma das subespécies de leopardo mais raras e ameaçadas de extinção. É geralmente encontrado em florestas temperadas, principalmente onde há abundância de árvores frutíferas e bosques densos. Eles medem até 1,3 metros de comprimento, mais 1 metro de cauda, e pesam até 55 quilogramas. A pelagem do leopardo das neves é geralmente cinza ou marrom, com listras escuras mais largas que outras subespécies. Estimativas indicam que existem cerca de 4.000 a 7.500 leopardos das neves do mundo. As principais ameaças para esses animais incluem a caça ilegal, o desmatamento e a fragmentação do habitat, o tráfego de animais selvagens, a perda da diversidade genética devido à redução da população e o uso indevido dos recursos naturais. Chegamos ao fim de mais um vídeo de curiosidades. Não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo sobre os maiores felinos do mundo. Não se esqueça de continuar acompanhando nossos conteúdos interessantes sobre a natureza e suas criaturas. Comentem aí embaixo o que acharam desses belíssimos animais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho